Nesse sábado aqueceu, nesse sábado o Real Madrid acabou de conquistar a liga dos campeões da Europa que foi uma campanha bem merecida por parte do conjunto merengue e além do Real Madrid vencer Camavinga se tornou o primeiro jogador nascido em Angola a vencer a orelhuda em solo europeu e ainda por cima no clube dos galácticos que foi muito merecido, eu principalmente não sou do Real Madrid mas eu apoiei muito bem o Real Madrid nessa fase, brincadeira, mas pronto, muita sorte ao craque ao clube na seleção angolana as preparações para pegar a república centro-africana no dia 1 de junho estão a todo gás e vocês sabem né, os balancas negras não estão para brincadeira, tanto que prometeram um jogaço de bola para alavancar o país mexicano e ficamos também a saber que nem o craque condopia da república centro-africana Angola vai jogar a dupla jornada dessa corrida e pode ser papinha feita para as palancas negras que além de perderem o Zine Salvador por lesão no girabola, chamaram um balanzola que taca o caminho de Angola nesse preciso momento que acabou de largar as férias e não só né, Helder Costa já mandou o recado e quer todo mundo no gigante 11 de novembro no dia 1 de junho pelas 17 horas Agenda aí no teu calendário que esse jogo promete e vai ser um jogaço de bola, conto convosco No girabola o Pedro já levantou a taça de campeão nacional e o 1º de agosto também se qualificou para a Liga dos Campeões da CAF depois de dar uma surreia em tantos no Sagrada que acabou perdendo o título de transição e conquistou o 2º lugar né, o 1º de agosto conseguiu conquistar o 2º lugar no campeonato angolano e se apurou direto, digo que caixaron e eu vou te falar como torcedor que o ano que vem promete muito para o futebol nacional eu conto convosco e vemo-nos na próxima, beijo Tchau Tchau